Os computadores, tal como os telemóveis, e as tabs, ou as tábuas digitais, as tablets, existem vários tipos de memórias, mas a memória dura, digamos, a memória principal, a memória grande que está dentro dos computadores, é a básica, mas por vezes, quando estamos a vender, e os vendedores dizem que, ah, esta, podemos dizer que, ah, esta RAM é muita boa, tem grande expansão, e faz-se tudo mais depressa, o ideal é maior quantidade de RAM, ou o que é a RAM? A RAM é uma memória virtual não constante, ou seja, em termos domésticos, imagine o fogão da cozinha, a dispensa, ou o frigorífico, onde estão os ingredientes, podemos considerar que é a memória, mas depois, o fogão é onde cozinhamos os ingredientes. Se o fogão tem 4 bicos de gás, mas estamos a cozinhar 5 pratos ao mesmo tempo, pronto, ou seja, não consegue cozinhar 5 ingredientes ao mesmo tempo, porque tem 4 bicos, isto é, a RAM. A RAM é onde os programas estão a trabalhar. Portanto, se no seu telemóvel está a trabalhar, normalmente, tem, por exemplo, o app, a aplicação do Facebook, e uma aplicação do Tempo Meteorológico, e tem uma aplicação também do YouTube, ou, assim, várias mínimas aplicações, nada de especial, portanto, a RAM não trabalha, mas, enfim, são poucas aplicações, portanto, não afeta. Ora, o problema é se, ao mesmo tempo, está com 100 aplicações ao mesmo tempo, o que é impossível. Portanto, normalmente, nos telemóveis, 4, 5, 6, 10 aplicações ao mesmo tempo. E, assim, só por 10 aplicações ao mesmo tempo, não é necessário comprar telemóveis com excesso de RAM. Portanto, 4 GB é o mesmo tempo, se algum vendedor diz, ah, este telemóvel tem 8 GB, 16 GB, mas para quê? Só trabalha com o Facebook, ou com 30, ou com 20 aplicações ao mesmo tempo, provavelmente, 4 GB é o suficiente. A não ser que, ao mesmo tempo, talvez, está a aplicar 20 jogos, jogos pesados, com bastante, com graves, jogos com excesso de gráficos, tal como, por exemplo, o Pac-Man. Em vez do Pac-Man, tem 40 jogos. Portanto, se tiver 40 jogos ao mesmo tempo, talvez, pode ser necessário uma RAM, em vez de ser 4 GB, 8 GB. 8 GB, 8 GB, bom, portanto, já sabe o que é a memória? Aquela memória, aquela coisinha grande, ou como era antigamente, nos computadores, aqui está a RAM, isto é a RAM. Antiga, velhinha, esta é muito velhinha. Isto é a RAM, e é definida aqui pelos pins, estes, e esta aqui é... Esta é a DD4. Esta é a DDR2. Pronto, aqui está. Outra marca, não interessa qual é a marca, isto, qualquer pessoa pode abrir o computador, tem uma slot, como se dizem assim, um encaixe, é só substituída. Já são antigas, já não se consegue... Acho que já é quase impossível de comprar destas RAM. Portanto, inicialmente, nos computadores, pode comprar só com uma RAM. Pronto, são vários modelos, mas a capacidade é a mesma. Aqui está a caixa, também incluída na DDR. Bom, portanto, pode comprar, Amazon é mais barato, pode comprar as DDRs, abre o computador, tudo desligado, abre o slot, a caixinha, a caixa, o engate, e depois substitui, ok? Mas eu estou relacionado aos telemóveis. Eu tenho aqui, este telemóvel, este telemóvel da câmera, tem 8 GB, em vez de 4. Este telemóvel é um Oppo Reno, ou... Oppo Reno, ok, Oppo Reno, e tem... eu acho que tem 8 GB, mas é desnecessário. Portanto, quando vai comprar um telemóvel, se há um vendedor, que diz que... Ah, este tem 4 GB, e este tem 8 GB. The RAM. Estamos a falar da... The RAM. Mas é claro que, nos telemóveis, é claro que também está aqui a RAM. Repare. Estamos a falar de... computadores da última... da... da passada geração. Aqui também está. A DDR também está aqui dentro. Não é DDR, é RAM. Também está aqui. Ok? Estamos a falar de telemóveis. e não pode substituir a RAM. Nas Chromebox, pode. Aqui está. Na Chromebox, é muito fácil. Posso substituir a RAM. Mas uma vez mais, apesar de estar a funcionar com... 15 aplicações ao mesmo tempo, 20 aplicações, não é necessário 8 GB. Depende também do modo como usa os telemóveis. Mas como estou outra vez a desviar, cuidado, porque pode acontecer que os vendedores querem dizer que é melhor uma RAM com mais GB, em vez de 4 GB, 8 GB. Não é necessário. E como sabemos, se a RAM, a RAM, a tal memória virtual, em vez de ser de 4 GB, é de 8 GB, é mais caro. Mas não é preciso. Lá por ser o último modelo, mesmo do último modelo, ou de todos os últimos modelos, dos telemóveis, por exemplo, não quer dizer que no último modelo tem de escolher um telemóvel que tem de ser de 4 GB ou 8 GB. Repare, aquela RAM, esta memória, que é chamada RAM, ou RAM, R-A-M, esta RAM não é constante, é só para trabalhar na memória, nos programas que está a usar. Claro que se estiver a trabalhar com 20 aplicações ao mesmo tempo, pronto, é necessário, pode ser necessário. Mas se o seu telemóvel é só Facebook, TikTok, ou as outras plataformas populares, como a Twitter, isso não afeta. Não é, não afeta. É claro, se está com 60 aplicações ao mesmo tempo, não sei como é que vai ser possível, com 60 aplicações ao mesmo tempo, a trabalhar com o seu telemóvel, aí talvez pode ajudar se a sua RAM é de 8 GB em vez de 4. Mas, então, quando vai comprar, tenha cuidado. Se só usa o telemóvel, é praticamente para e-mail, Facebook, coisas desse género, não faz diferença se é 4 GB ou 8 GB. Mas, no entanto, no entanto, quando vai comprar, tenha a certeza da RAM, você, o utilitário e o cliente têm o direito de perguntar de qual é a capacidade da RAM. Porque, como é mais barato, por vezes o cliente quer vender e o vendedor não quer saber se é 4 ou 8 GB. Se o cliente quer mais barato, portanto, mais barato é 4 GB. E o vendedor, por vezes, não indica que, não informa que, cuidado, se é 4 GB, pode ter problemas se está a aplicar 50 aplicações ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez mais, penso duas vezes se quer comprar um telemóvel com mais ou menos RAM. Mas, se é um louco da digital, do mundo da digital e dos telemóveis e realmente quer mostrar a todo mundo que tem um telemóvel com 8 GB, não é? Se está todo, como se dizem em inglês, cocky, se quer dizer a todas as pessoas que o meu telemóvel tem 8 GB, então, pronto, compre. Mas, não é necessário. Tal como na Chromebox. Olha, esta que está aqui no chão, esta aqui, esta por acaso, eu gosto de ter 16 GB, mas, não era necessário, é só, como se dizem, no termo popular, é uma mariquice. Bom, se está a poupar dinheiro, esqueça, a RAM mais baixinha é o suficiente. Obrigado.